Gabriel disse que vai conseguir subir essa rampa aí, vem Gabriel pro lado de cá, ai, falta força, isso, ai, fica no canto, fica no canto, o bicho é rochedo mesmo, velho, vira onda, ai, vai, vai, falta só um pouquinho, é, ai, ó, já não precisa tá empurrando mais, né, descer da não, né. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.